Música Peter Pan em Novas Aventuras se passa com a filha da Wendy, que é a Jane que passa por uma situação parecida com a da Wendy, que está tendo a guerra e tudo mais e ela não acredita em fadas em Peter Pan, como o seu irmão e a sua mãe, por causa da situação que ela vive A gente acha a peça muito interessante, passa uma mensagem positiva para as crianças E eles ficam alegres, felizes com o que estão vendo, é um mundo encantado para eles Para todos os públicos, dialogam com todas as idades, o grupo é muito bom, os atores estavam afiadíssimos, achei muito legal Música Gostei muito, muito lúdica, interessante, as crianças adoram Quando o Peter Pan, ele pegou o Capitão Gancho Eu gostei do sininho Eu gostei do Capitão Gancho derrotou o Peter Pan É a primeira vez que eu faço teatro infantil E, nossa, é muito bom A energia delas, enquanto a gente está em cena E elas torcendo A criança, ela é o público mais sincero, né? Então a gente tem muita troca com elas Você vê a reação das crianças para você, né? Isso é muito bom, a energia que eles passam é maravilhosa E para a gente é muito bom, assim, estar em um lugar grande como esse, sabe? Para o ator, você poder ser aconchegado em um teatro desses é muito bom E aí 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 E aí